Olá, bem-vindo você que costumeiramente está aqui conosco todos os dias para a meditação diária. Bem-vindo você que está entrando talvez pela primeira vez. Aproveite para se inscrever nos nossos canais, enviar seu comentário, seu pedido de oração e também compartilhar esta mensagem, mensagem que chega a tanta gente nesse país e fora aqui do Brasil. Hoje o meu abraço vai para a querida amiga, irmã Luciene de Benedicto, que juntamente com seu esposo, o pastor Marcos, acompanham diariamente a meditação diária. Eu sou o pastor Hélio Carnaçale, hoje 26 de abril, o título para hoje Zumbis. O texto Provérbios 18, 21 diz assim, A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Zumbis, é incrível o fascínio que surgiu no mundo literário e cinematográfico por esses seres meio mortos ou meio vivos, que têm um desejo patológico de ingerir carne humana. Filmes, séries, livros, revistas em quadrinhos estão inundados desses personagens de ficção. Personagens de ficção? Evidentemente, os zumbis não existem, mas existem sim pessoas que gostam de, entre aspas, devorar carne humana. E mais do que você pensa, aviso, o texto a seguir pode ferir sua sensibilidade. Há uma citação de Ellen White que é tão clara como contundente. Escreveu ela, Aqueles que estão se alimentando daquilo que é o pão da vida, a palavra do Deus vivo, e se deliciam com a medula e a gordura das grandiosas promessas de Deus, não podem ter nenhum desejo de se entregar a conversas tolas e de se sentar à mesa com caluniadores. Essa citação está classificada como Carta 14A, escrita em 1893. Tenho certeza de que, se ela vivesse em nossos dias, teria empregado a palavra zumbi para se referir a esses canibais. A morte e a vida estão à mercê da nossa língua. Podemos provocar sérios danos a muitos com nossas críticas, mentiras e maledicências. Isso nos deixará meio mortos, uns zumbis. Se você falar com bondade e afeto, receberá mais bondade e afeto. Se falar com maldade e desdém, receberá mais de uma mordida mal intencionada. É curioso como alguns meio-vivos se dedicam a palavras de elogio aos mortos. Veja o que Ellen White também escreveu acerca desse aspecto. Quantas palavras de amor são ditas acerca do morto? Quantas boas coisas em sua vida são evocadas? Se essas palavras tivessem sido ditas quando o fatigado espírito carecia delas, quando os ouvidos as podiam escutar e o coração sentir, que aprazível quadro haveria sido deixado na memória. Sejamos atenciosos, agradecidos, pacientes e longânimos em nossas relações uns com os outros. Que os pensamentos e sentimentos que encontram expressão em torno do moribundo e do morto, sejam introduzidos no convívio diário com nossos irmãos e irmãs em vida. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 418. As melhores palavras devem ser para os vivos. Esse não é um assunto sem importância. Que suas palavras vivifiquem e conduzam as pessoas à fonte da vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos a graça de ter boas palavras ditas a seu tempo, em tempo certo, para aqueles que necessitam. Que possamos ter sensibilidade de perceber aqueles que necessitam de receber estas boas palavras. Às vezes, apenas um sorriso, mas se necessário, boas palavras para confortar, animar. Que o Senhor nos dê esta bênção. Ouve a nossa oração. Acompanhe, Senhor, a jornada de cada pessoa neste dia. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto